Forrozão chega mais Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também A novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Tô vaqueiro do sertão, nunca, nunca apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando band de cacimba lá mesmo, matando a cita Tomando leite de vaca com cucu de milho rei Montando em cavalo brabo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do carro e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto do doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou o doutor também A Gaia foi grande demais Oh Gaia do Caralho Oh Gaia do Caralho Oh Gaia do Caralho Logo isso, que me achava o tal Logo isso, que pegava geral Logo isso, aconteceu comigo Foi castigo Mas do isso, isso nunca me aconteceu Eu te juro, culpado fui eu Eu ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh Gaia do Caralho Oh Gaia do Caralho Oh Gaia do Caralho A Gaia foi grande demais Oh Gaia do Caralho 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 Essa aqui é pra tocar no Paredão Magazine Portela Logo isso Logo isso Que me achava a outra Logo isso Que pegava geral Logo isso Aconteceu comigo Foi castigo Mas do isso Isso nunca me aconteceu Eu te juro Eu te juro culpado Fui Eu ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh Gaia do Caralho Oh Gaia do Caralho A Gaia foi grande demais A Gaia foi grande demais Oh Gaia do caralho, oh Gaia do caralho, oh Gaia do caralho A Gaia foi grande demais, oh Gaia do caralho, oh Gaia do caralho Essa aqui é pra você se apaixonar E já chega mais ao vivo Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Eu fui na conta do iCode, resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser catado é muito chato Eu fui na conta do iCode, resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, ser amado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta do juiz, ser amado separado Pensar que estou sofrendo, tô de esquema marcado Eu fui na conta do iCode, resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode, resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode, resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Do topo da barraca me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriada Na sexta do juiz, no sábado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Do topo da barraca me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta-feriada Na sexta do juiz, no sábado separado Pensar que estou sofrendo, tô de esquema marcável Eu fui na conta do iCloud, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCloud, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCloud, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCloud, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Essa aqui vai tocar no paredão do Richardson Forrozão chega mais Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô, portelinha Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O que eu sinto por você Eu sinto por você Quando eu toco o teu lado Quando eu toco o seu lado eu gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Tudo parecia mas não era só Onde tudo era real Quando eu toco o seu lado eu gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Hoje me percebe o que você beija bem Eu sei, ontem há dois dias eu te beijei Falaram com o cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te fez E nem precisa me explicar nada Melhor não enxergar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em minha hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor opção tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor opção tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não enxergar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em minha hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor opção tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor opção tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Mais Calça apertada, porta longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é mangalada Caminhonete rebaixada O som ligado no todo Olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro Que gosta de vaqueijada Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Muito obrigado É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente Alô meu parceiro Ailton Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é mangalada Caminhonete rebaixada O som ligado no todo Olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro Que gosta de vaqueijada Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Muito obrigado É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido, é doente Alô, Memécio Cabeleireiro Alô, Memécio Cabeleireiro Espere aí Olha pra mim Olha pra mim Deixa eu olhar pra você É mais perto que eu já vou te dizer Me abrace o seu corpo O meu O meu peito Eu nunca me esqueci Na vida pode existir milhares Mas nenhum homem sei como você E comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo teu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Ela em variedades Pode ceder Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que indecisão apertou o coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar um dia eu te perdi Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você É mais perto que eu já vou te dizer Me abrace o seu corpo O meu O teu peito eu nunca me esqueci Na vida pode existir milhares Mas nenhum homem sei como você E comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo teu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum homem sei como você E comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo teu Eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar 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 Eu já entendi esse recado Mas eu não penso fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar um alvelaz Antes que deixe eu vou na cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Eu já entendi esse recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz E diz que tem só uma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Pode me bloquear 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 Tchau, tchau.